Salve, salve! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição. Franciele Zignani é eleita rainha da festa do peão de Americana. O primeiro desfile Fashion Click, de Ramon Carvalho. O jantar do empresário da CIA, que teve como tema uma noite em Veneza. A inauguração da barbearia retrô da Oficina de Beleza. Que maravilha! A badalada feijoada do Vila Escambu. A inauguração do Ateliê Clate. O restaurante L'Edo reinaugura com nova proposta. E tem até a minha festa surpresa de aniversário. Agora, no Tudo Up. As lojas Caciumara prepararam uma surpresa apaixonante para o mês dos namorados. É a campanha de Love com Doloren, onde as clientes concorrem a uma vitrine completa de lingeries sensuais e arrasadoras. O dia dos namorados na Caciumara vai fazer o coração bater mais forte. Com decoração apaixonada e uma vitrine de lingeries inesquecíveis da Doloren, a campanha já é sucesso. A Caciumara está de Love com Doloren. Quem vier até a loja e comprar qualquer produto da Doloren vai preencher o cupom e vai estar concorrendo em qualquer uma das lojas a vitrine completa. São cinco conjuntos, alguns rendados, outros básicos, para compor um novo guarda-roupa para a mulher. É ótimo trabalhar com os produtos da Doloren, porque são ótimos, resistentes e vendem super bem. Estão adorando a promoção, porque eles compram várias peças, pode ser só de uma já ganha o cupom para participar. E vai ser uma vitrine premiada com cinco conjuntos maravilhosos. Essa lingerie rendada Doloren, destaque nas revistas Caciumara, traça o tiã com bojo e alças largas de renda por R$ 57,00. Já a calcinha tanga, também rendada, sai por R$ 21,90. A promoção está sendo realizada em quatro lojas. Na Matriz, na 30 de Julho, na Rua Carioba e na José Bonifácio. Fala pra gente, o que você achou dessa promoção aí da Doloren? Muito boa, muito interessante. Nós viemos de Santa Gertrudes para comprar na promoção. O que você acha aqui dos produtos Caciumara? Muito bom também. Tanto eu como minha cunhada fizemos nosso enxoval todo aqui na Caciumara. Além da Doloren, a Caciumara reúne as melhores marcas como Triunf, Hope, Reco, Liz, Marcin e muito mais. Vale a pena conferir. Happy Hour, descontração e almoço e jantar para toda a família. A Bramaria, dia a dia, se consagra como um dos pontos gastronômicos mais badalados da nossa região. Taça com 600 ml de chope cremoso, decoração temática e novidades. A Bramaria promete revolucionar a comemoração do Dia dos Namorados com a ação da Brama Hashtag Movimento 11. O que o amor uniu, jogo nenhum separa. Um movimento que antecipa a comemoração do Dia dos Namorados para o dia 11 de junho. Em parceria com a Brama foi lançado o Movimento 11, que é o que? O que o amor uniu, jogo nenhum separa. Então vai ser comemorado no dia 12, é o Dia dos Namorados, mas também vai ser comemorado todo o climatizado, o ambiente aconchegante, a luz de velas no dia 11 de junho também. E as novidades não param por aí. A Bramaria já lançou o seu novo cadáver de inverno. Entre as delícias, o caldo de cerveja que acompanha espinafre, bacon, pimenta calabresa e muita, muita mussarela. Tudo servido num saboroso pão italiano. Os mexicanos estão invadindo a Bramaria. Está entrando alguns pratos mexicanos, batata gourmet, pizza mexicana, nachos na telha e muito mais novidades. E os jogos da Copa terão muito mais emoção na Bramaria. Na área externa, os jogos serão transmitidos pelo telão. Já na área interna, tudo com muito conforto e aconchego. Jogos serão vistos nas TVs de LED. Moda com estilo e as principais tendências do outono e inverno. Looks para usar e abalar. E eu fui conferir as novidades da Luxor Wear. O mês dos namorados chegou com novidades e muito estilo na Luxor Wear. Os presentes são inusitados, um catão de crédito personalizado e um look up direto das redes sociais. A gente tem muita novidade para as luxuosas e para os luxuosos. Então, os namorados que não querem errar no dia dos namorados podem dar o Vale Presente Luxor, que é o tiro certeiro. Ou também as luxuosas podem ver os nossos looks no Facebook e colocar hashtag fica a dica e marcar o namorado. E aí o resto deixa com a Luxor que a gente entra em contato e vocês serão surpreendidas nesse dia dos namorados. Além do clima apaixonado, a Luxor Wear separou três looks especiais para arrasar e abalar nos eventos e na festa do peão boiadeiro de Americana. É isso mesmo, as luxuosas vão arrasar na festa do peão. Esse look aqui, ele compõe uma camisa de seda com esse toque do colete de pele com a calça neoprene do Animal Print. Então, o colete de pele junto com o Animal Print faz esse casamento legal para a gente ir para uma balada, para um happy hour e principalmente causar frisson aí na festa do peão. Esse look está super romântico e poderoso, né? Então, toda essa renda, esse poá, né? Mini poá, bem delicadinho, faz um composê super poderoso com essa saia de couro. Então, mostra a femininidade da mulher e também o poder que a gente tem, né? Para finalizar, o que a gente vai dizer desse look? Esse look aqui é super romântico, é uma chamise e ela vem com esse ombro meio amostra que dá essa sensualizada. Ela parece um estilo saia e camisa, mas ela é uma chamise mesmo, então que dá todo o diferencial, todo o charme e o balanço do look. Um novo espaço de estilo, design e personalização. Essa é a proposta do Ateliê Clate, comandado pela arquiteta Aline Vicentini, a engenheira Simone Bianconi e a design, Tayana de França. TudoUp conferiu a inauguração do novo espaço. Música 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 A ideia do CLAT veio para dar um up, já está no mercado já faz um tempo, mais de 10 anos. Então agora a gente resolveu montar uma equipe mais estruturada para oferecer um trabalho completo. Então somos em três, uma arquiteta, uma engenheira, uma designer. Por isso o CLAT, a pronúncia do número 3 em árabe. Então a gente criou esse nome, porque o número 3 é o número da criatividade, é o número do artista, é o número que remete ao equilíbrio, à harmonia. Em nosso escritório a gente quer passar isso. A proposta nossa é unir a engenharia com a arquitetura dentro de uma harmonia e atendendo sempre a necessidade do cliente. Cada cliente tem uma proposta, tem uma intervenção, um estudo totalmente detalhado. Então a gente senta com o cliente, a gente estuda a dificuldade que ele está tendo com o ambiente e resolve da melhor maneira possível. Instalados em um dos bairros mais tradicionais da cidade americana, o Ledô firmou-se pela qualidade de sabores ímpares que a chefe Talita Ferreira traz à mesa. Agora a casa se renova e promete surpreender com sabores do Brasil e do mundo. A estrutura ganhou um ar intimista e romântico, além de um novo cadáver voltado para a cozinha internacional, mas com toques brasileiros. Na inauguração, um menu degustação de dar água na boca. Qual que é a proposta desse prato? A proposta desse prato é ter um prato um pouco mais light, com um mix de folha. O queijo brie quente, que é delicioso. E colocar o gaspacho, que é um prato já entrando na nossa cozinha internacional. Um prato típico espanhol. Tudo artesanal, feito com muito carinho. Com certeza, é o que a gente procura fazer a cada dia, né? Cada dia melhorar ainda mais a nossa qualidade, né? E os nossos pratos. A nova proposta agora é fugir um pouquinho só da cozinha francesa e italiana e juntar a cozinha internacional, né? Então, isso abrange muito o nosso cardápio. Então, tem pratos de vários países, o que dá para os nossos clientes aproveitarem um pouquinho mais, né? Cada cantinho de cada país. Divulgação com estilo de destaque e quer deixar o seu produto em evidência? Então, venha para o Todo Up. Afinal, quem é up está aqui. Depois do intervalo, Franciele Zignani é eleita a rainha da festa do peão boiadeiro de Americana. E tem também o jantar do empresário da CIA, que teve como tema uma noite em Veneza. Já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho